E aí galera, entrem no canal, inscrevam-se, depois estamos na praia, vamos ver como é que isto anda, está fácil, está vento, não se esqueçam, entrem no canal, dê o like e sigam-me. E aí E aí A praia hoje está deserta, não está ninguém, muito vento, está difícil fazer praia hoje. E aí E aí E aí E aí